Isso, Marcelo Pereira, seja bem-vindo. Leandro Barbosa é lá do César, né? De uma amiga do Bom Jardim, né? Agora uma falta ali muito perigosa, batedor de falta ali tem o Jardel e também tem o Jander. O Jander, nunca vi um Jander fazer gol. O Jander quando veio de Brasília pra Itumbiara, jogou no Viracopo quando era quarenta anos, quarenta anos, fez muitos gols. E agora tá lá, Jardel, bate bem. Se passar, é gol, galera. Olha lá, vamos narrar. Jardel, bateu, defendeu o Charles.